E agora vamos continuar a viagem, tirou aquela foto básica, os créditos que eu passei estão tudo aí, eu andei 90 quilômetros, então me parei de moenda, dava 177, onde eu quero chegar, que custa as almas, se foi isso, nossa, vou sofrer passar essas carretas aí, não é nada, não vai passar assim não. Deixa a carro passar, meu carro parou, a laranja é baratinha. Muita coisa bacana aqui, tem que ir bem iluminado, que bonito né, parabéns pela sua iluminação, os órgãos competentes, muito parabéns, não capricho na cidade, é de LED, ajuda os vendedores, ó, velho de cacau, ó, dá pra levar um saco laranja daquele ali, eu tenho minha moto, não aguento, é pequeno não, tem, não, muita coisa, muito artesanato, que bacana, muito bonito, e a gente quer rebocar disso, você bota uma carrocinha na moto, eu só, eu até vou tentar colocar a carrocinha na moto, é que assim, é meio perigoso também, entendeu, porque, tem demais aqui o povo, parra com as mãos do vale, acho que tá bom, né, gravar, é mais uma cidade hein, Santo Antônio, é Santo Antônio de Jesus, é Santo Antônio com Jesus, é coisa assim, Vinte por hora Vinte por hora Franquinho Eu pensei que ia descer uma serra ali e encontrar uma passada na cidade igual lá, cruz das lajes, escondei aqui do faraó alto Ali ó, até o caminhoneiro, ele botou ali ó, só botou o nome capixaba, olha lá final, cinquenta e cinco Nossa, que era o faraó alto atrás Calma, Franquito Calma Calma Pra ver se não vem carro Aqui eu tenho a noção ó Depois eu vim pra cá Ainda não dá 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 ط Tempo Estação Ó Que bonito A cidade lá embora Tá muito lindo, olha Que lindo Muito bonito Rapaz, será que quanto vai passar lá embaixo Lá embaixo Não Bonito aqui Amargos O que que é amargos? É esse que ali com o radar ali se fez perto Só o Espírito Santo tem radar que alcança até 4 mil quilômetros Olha que bonito Olha que bonito Vamos passar lá então O caminhão vai vir atrás, Santo Antônio de Jesus, é Lindo mesmo Amargosa Bonito hein Muito lindo Estou vendo hein Onde eu vou aqui, estou vendo nada Aqui, olha que é a estrada, eu sei Sem faixa, você quase não vê, olha só se está lá na terra ou se está Muito bonito aqui, cara Onde está os radars aqui, o caminhão ali vem perto de mim Está lá na frente, olha Tem que passar ali Não sei Olha que bom, entendeu Não é carro, você quer caminhão Estou vendo aí? Aqui está escuro E pronto, era para ter as luzes aqui, lá do outro lado tem Quebrar a mão, a parte não dá para ver Dedé, churrascaria, lanchonete, hotel Tudo que você pensa, mil e uma utilidades Não pode falar esse nome, né? Santo Antônio de Jesus, gostei Pousada, aconchego Tem que botar o preço ali Botar o preço não Pousada, restaurante Tia Júlio Escuro aqui Devagar aqui estou com medo de radar Acho que não vai botar fora alto Tchau 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 Tchau